Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas vezes eu não consigo tirar Porque a corrente não gira Eu vou o que? Traver Aí está meu suporte Para segurar a motosserra Para você fazer a fiação Você vai pegar o topo Coloca porque a motosserra Não vai ficar Balançando, o sabre não vai ficar Totalmente solto Você tem um local para você travar Essa é a condição aí Que você vai usar Você tem que usar os recursos Que você tem disponível A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aUSTEM A CIDADE NO BRASIL Tá? Tem que estar planejando só Senão você vai se machucar Ele só não colocou o pé no negócio para poder ligar o mato, isso bem, isso aí é coisa relevante. E você tá com medo da foda? Pastor? Aqui é o Marval e o Marval. O Marval e o Marval vai. O Zorovango. O Zorovango para o Marval. O Zorovango para o Marval.